Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá, pessoal! Hoje o penúltimo vídeo de 2022. Eu venho trazendo para vocês de novo, mostrar alguma coisa do Megaponts para vocês e mostrar possíveis evoluções que vão acontecer para 2023. Ainda é uma base nova que eu estou testando, coisas para agregar ainda mais valor e deixar o método Megaponts com uma assertividade mais surreal do que já é. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que eu estou fazendo chamado GT Reverse, que ele vai pegar e vai auxiliar dentro do método Megaponts uma coisa bacana, que ele vai mostrar uma clareza no sinal. Ele funciona como uma base de reversão, mostrando ali o movimento correto e tal. E não só isso, mas algumas coisas também. Mas isso dá para a gente uma garantia muito legal nas nossas operações, tá? Então, eu estou aqui na tela do computador com o método Megaponts, sem a coloração dele e o GT Reverse também e eu vou apresentar isso aqui para você. Se você bateu o olho nessa tela aqui e já achou interessante, sapeca aí logo o dedo no like que vocês vão ver o nível que nós estamos chegando de assertividade com esse nosso método, beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiro, eu quero lembrar vocês que não está nada liberado, né? Nem para os nossos assinantes. Nossos assinantes nem estão sabendo dessa evolução que eu estou trabalhando em cima. Ainda não é uma promessa de atualização, mas pelo que vocês estão vendo aqui, vocês já vão perceber que as chances de eu atualizar utilizando esse modelo são enormes, porque vai realmente agregar muito, muito valor. Eu coloquei cores aqui mesmo, mas para exemplificar esses nossos fractais que eu coloquei aqui de base, né? Esses fractais não são garantia de compra e venda. E aí eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes, eu já vou até puxar aqui o nosso pontifix. Deixa eu pegar aqui o nosso pontifix. Deixar ele aqui no cantinho da tela para vocês verem. Eu coloquei até aqui num replay e vou deixar rodando um pouquinho para vocês terem uma noção do nível dessa assertividade, tá? Mas vamos lá explicar um pouco primeiro. O método Megaponts, vocês podem ver aqui nessa tela, O método Megaponts, ele lança essas projeções de venda e as projeções de compra, no caso das verdinhas aqui. Deixa eu ver se na tela está aqui. Aqui são projeções de compra, que nada mais é do que ele calcular a base daquele gráfico, o momento daquele gráfico e fazer projeções de Fibonacci automáticas, baseado no que está acontecendo aqui, tá? E aí ele projeta, e aí você tem todas as bases, aí você tem o primeiro nível de Fibonacci com 38,2, o segundo com 50%, o terceiro com 61,8, o quarto com 100%, o quinto com 127,2 e o sexto com 161,8, né? Então é uma projeção de Fibonacci dentro do seu gráfico feita no decorrer do gráfico de forma automática, tá? Isso ajuda demais da conta. E isso aqui, dentro do nosso método Megaponts, ele funciona de duas formas, né? Se você clicar aqui nele e vier aqui nas propriedades do método Megaponts, antes das 10 horas, você pode vir aqui nesse hora F, tá? Você percebe que está aqui, 10, 0, 0, isso aqui não é mil, isso aqui é 10 horas, né? E você pode colocar ele antes das 10 horas, no 0, 9 e 15, que seria as 9 horas e 15 minutos. Então ele faz projeções baseado nos primeiros 15 minutos, tá? De operação. Então aqui, nos primeiros 15 minutos, você percebe que ele fez uma projeção aqui e que chegou aqui ao quarto nível. Isso aqui é para quê? Iniciozinho de pregão, o cara conseguir fazer ali uma boa gordura, para ele poder trabalhar em alta performance aí depois das 10 horas, tá? Aí depois que chega, que ele passou dessa primeira projeção aqui, que você viu que ele não está mais usando ela, ou chegou perto das 10 horas, a pessoa volta isso aqui para 10, 0, 0 e dá aplicar. Você vai ver que as projeções mudam de posição aqui, porque ela já está baseando agora na primeira hora para fazer os cálculos dela e projetar novas ideias, beleza? Então é assim que funciona, beleza galera? E aí, esse outro sistema que eu pretendo agregar ao Megapontos, ele mostra, né? Ele vai funcionar muito parecido com fundos e topos, mas só que ele vai pegar realmente uma confirmação de reversão, por isso que ele é chamado de GT Reverse, tá? Então, às vezes, não vai dar correto. Igual, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, uma média que está aqui num ponto flat, né? A gente sempre fala, né, com a nossa turma lá do Metro Megapontos, que essa média, quando ela está flat, é um momento de percepção, é um momento de, caso você queira entrar, saiba que você pode ter ali um stop bem curto, e porque seu alvo vai também ser bem curto. Então, é bom, às vezes, evitar, já que o método te dá tantas oportunidades, evitar alguns tipos de entrada dessa aqui, que você pode se dar mal, né? Então, só não se dá mal quando está acontecendo isso aqui, ó, que ele veio, né, veio, chegou até aqui, ele entrou de volta no Metro Megapontos projetado, tá? E aqui nesse ponto, nesse ponto aqui, ó, ele não consegue mais avançar, começa a voltar, tá? Aí vai ter toda a coloração também do Metro Megapontos te auxiliando. Provavelmente, este candle aqui, ó, seria um candle vermelho, né, do Metro Megapontos. E aí, depois, você já tem aqui, ó, um fractal aqui te mostrando. Eu estou pintando de vermelho, como eu disse para vocês, só para mostrar com mais clareza esses fractalzinhos, tá? Então, ele dá a garantia aqui. Então, você começa a perceber que a tendência de você ter um sinal melhor, né, uma pernadinha maior, é muito grande. Mas nada impede você de fazer, de usar pequenos, de pequenas parciais. A parcial na média, tá? Uma parcial na média, porque ele costuma, muitas vezes, bater na média e voltar. É uma média muito, muito poderosa, tá? Então, pode ser que ele esteja fazendo apenas um ajuste nessa média. Então, muitas vezes eu falo, ó, coloquem aí uma parcialzinha aí no seu, no seu, na sua média. E depois, você deixa uma gordurinha para caso ele vença a média. Foi o que aconteceu. E aqui ele chegou até esse ponto aqui embaixo, tá? Então, aí a gente utiliza outra coisa lá no Metro Megapontos, nós explicamos com muita clareza nas aulas, que é você utilizar algumas marcações que auxiliam demais no método, que é essa aqui, ó, o risco ganho. Então, se você tem aqui, digamos que esse sinal que eu tive aqui foi o sinal vermelho, tá? Então, eu pego o sinal vermelho do Metro Megapontos e faço aqui uma projeção, tá? Com a entrada aqui nesse rompimento da mínima e a projeção até aqui embaixo. Você vê que ele cumpre beleza essa projeção e ainda vai um pouco além, tá? Então, é assim que a gente trabalha lá no Metro Megapontos. Isso tudo explicado em aulas e que deixa você com uma mão de pedra aí e você com muito mais certeza daquilo que você está fazendo. E olha com o fractal como é que está aqui. Vamos puxar aqui no zoom. Você percebe, ó, fractal aqui. Olha que beleza aqui que ele demonstrou, ó. Ele mostrou uma pernada fantástica até ele também usar esse fractal como assim, olha, não adianta você ficar mais porque ele vai voltar. É lógico, o Metro Megapontos está ajudando aqui, mostrando que ele não aguentou. Você não precisa chegar até aqui para sair, né? Mas só mostrando para vocês, exemplificando, que ele ainda mostra um ponto de saída de uma grande pernada, tá? Beleza, chegou aqui, ó, mesma coisa, ó. Ele mostra de novo. Nesse caso aqui, abaixo da linha, com ela flat desse jeito, é um ponto realmente de saída, tá? É mais ou menos um ponto que você só vai olhar para ele como um ponto de saída, e não um ponto para você fazer uma compra. E é o que acontece. Ele fica perambulando aqui durante a linha, depois ele dá mais um sinal aqui, outro sinal aqui, mas também não tem tanto sucesso assim. Mas ele já mostra, ficando por baixo da linha, e a gente usa muito como auxiliar do nosso Metro Megapontos, um indicador que, para mim, é sensacional, que é o GT Shaikin. Porque o GT Shaikin, ele mostra para a gente uma coisa muito bacana, que é preço-volume, né? Ele vem aqui, ó, não coloquei direito, só um minuto. Seria indicador. GT, opa, GT Shaikin. Está ele aqui, ó. A gente insere ele na parte de baixo aqui da tela, dá ok, e tira essa regra de coloração dele, tá? Vem aqui e exclui. O GT Shaikin, ele é sensacional, porque aí ele consegue, você vai conseguir ver algumas divergências e mercado lateral muito com ele, tá? Então, fica mais fácil de você ter aí uma certeza maior na hora de operar, né? Igual, percebam aqui, ó, ele dá o sinal aqui em cima, ele nos dá o fractal, vai ter ainda a coloração do Metro Megapontos para te ajudar e logo aqui, ó, você percebe que ele começa a mostrar desde esse Kendo aqui que está havendo uma exaustão, né? E depois ele já vem para debaixo da média e ele debaixo da média você já sabe que você tem uma proporção de preço-volume, né? Muito favorável à venda, tá? Então, isso nos ajuda demais. Esse indicador é top, beleza? Galera, então vamos lá. Depois disso, vocês percebem que houve aqui, ó, uma lateralidade um pouco maior. Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Uma lateralidade um pouco maior. Deixa eu só esticar ele aqui que senão fica parecendo que está muito lateral. E o GT Chaikin também eu vou dar uma esticadinha nele. E aí ele vem mostrando para vocês. Igual eu falei, ó, deu o sinal aqui. Perceba, abaixo da linha, descendo. Deu aqui o sinal também com o nosso fractalzinho aqui do GT Reverse. E você tem toda essa descida aqui para fazer com a média ainda dando condição. Então, você tem a média dando condição, certo? Toda a condição da média. Você tem aqui embaixo o GT Chaikin para te ajudar, tá? O tempo inteiro nessa descida. E você ainda tem o fractal te ajudando. E ali ainda vai ter a coloração Metro Megapontos que te auxilia demais em cima disso. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para vocês sem usar nenhuma das técnicas que a gente apresenta lá com muita clareza dentro do nosso treinamento. Porque tem um treinamento agregado, né? Então, você percebe que a união disso tudo vai te dar uma força para você operar realmente em alta performance. Porque não é só indicador, galera. A gente vai mostrar lá esse indicador como um todo aqui funcionando, mas ainda vai dar para você a metodologia por trás dele. Então, você consegue ter uma clareza muito grande e um nível de assertividade muito grande. Basta estudar. Beleza? Então, é assim que funciona. Vamos ver isso aqui na prática porque no gráfico parado fica muito fácil, né? Então, vamos ver isso aqui na prática. Vamos tirar aqui, ó. Eu já dei início aqui nesse novo dia. E olha só como é que ele já começa esse dia aqui. Ele vem um candle enorme, né? E já dando um fractal. Isso aqui não significa tanta coisa assim com candles tão grandes, né? Então, o que pode acontecer aqui? Não sei se ele vai continuar subindo ou descendo. Eu dei um pause aqui porque como eu vi o fractal, eu falei assim, ó. Vou começar esse vídeo mostrando isso aqui. Então, assim. Vamos colocar aqui dois contratos. Colocar dois contratos porque essa minha ordem oco aqui, deixa eu abrir ela para vocês. Eu fiz uma ordem oco aonde eu coloquei, ó, MMP e eu coloquei essa ordem oco da seguinte forma. 50%, 50%, né? O primeiro, a primeira parcial com 50, 50, né? Com um offset de 10. Eu gosto de colocar o offset bem baixo, tá? E depois, se 80, 80 também com offset de 10. O que vai significar isso aqui? Se eu clicar aqui, ó, com dois contratos colocados lá, tem que ser dois para ele funcionar assim. E eu apertar Alt aqui, ó, por exemplo, né? Com uma venda, vocês vão observar que eles vão colocar uma estratégia oco desse jeito, igual está acontecendo no canto da tela. Se eu apertar o Shift, né? Você tem uma compra desse jeito apresentando na tela. Então, ele vai ficar desse jeito e aí a gente reposiciona conforme os alvos que o nosso método Mega Pontos vai nos demonstrar, né? Então, vamos dar aqui um play. Ele está na velocidade máxima aqui da dança do CREO. Vai ficar mais difícil da gente demonstrar, mas não fica aquela coisa tão agarrada. Então, aqui de duas formas aqui, deixa eu dar mais um pause. O que pode vir a acontecer? Se o próximo candle abrir, porque aqui ele está vindo, tem um gapzão. Não, não é um gapzão, mas ele já abre bem, coisa já vai para cima. Então, ele forma um certo gap. Ainda não sequer não mostrou ainda as nossas linhas aqui, né? De diferença, que é a linha d'água e a linha de abertura, onde a gente tem noção do tamanho do gap. mas ele já vem um candle enorme, que por enquanto aqui ele já está dando 510 pontos de variação, tá? Vamos deixar ele rodar. E aí, o que vai ser? Se ele estourar essa máxima aqui, aí o fractal se faz jus e aí você pode ir assim, sem susto. Se ele não estourar, isso só no caso do primeiro candle, o que você pode perceber? Se ele pegar, o próximo candle pode vir para baixo. Se ele vem para baixo, você tem que ver se ele vai vir e depois do segundo candle ele vai dar uma continuidade. Se ele vir para baixo, mas o próximo candle já começar a subir, você nesse rompimentinho aqui, da mínima que ele chegou, você já pode comprar também. Então, vamos ver o que acontece aqui nessa situação, tá? Vamos lá. Ele foi lá, pode ser que deixe só pavio. Se deixar só pavio, aí você praticamente esquece desse fractal aqui. Ele abre voltando, abre voltando. Lembrando que eu não estou com a coloração aqui meto mega pontos, que nesse caso aqui ajudaria demais. Provavelmente esse candle lá no mega pontos é um candle vermelho, tá? Mas vamos deixar rolar aqui e ver o que acontece. Beleza. Faltando alguns, um minuto aqui para acabar esse candle. Por enquanto, nada a fazer. O fractal sozinho não faz verão, tá vendo? Pode ser que ele bata aqui e aí semente esquece dele. Vai abrir o próximo candle agora. Vamos lá, vamos ver. Dando uma pequena agarrada aqui. Opa, abriu. Olha só, vamos dar um pause. Ó, não deu tempo nem de dar pause. Aqui já era para eu ter comprado. Entendeu? Vamos comprar? Vamos comprar. Era para ter comprado aqui, ó. Era para ter comprado aqui. Como ele está na velocidade máxima aqui, ele está travando, galera. Deixa eu colocar aqui de novo para ver se ele não trava mais. Vamos ver aqui. Então, posicionamentos aqui. Vou deixar ele bem no canto aqui para ficar mais fácil. Esse posicionamento aqui eu vou colocar na máxima, tá? E esse aqui na máxima do que foi deixado aqui nesse nosso método megapontos anterior, nessa projeção anterior, tá? Então, vou deixar uma aqui e a outra aqui, ó. Bem certinho nela. Isso. Uma na máxima e a outra na projeção. No caso aqui dos nossos stops, eu vou deixar aqui um aqui também, né? Na mínima desse queda que ele deu o sinal. e a outra na base da nossa média. Então, tá aqui, nós vamos deixar esses dois stops aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, né? As chances aqui estão bem legais porque ele começa uma ascensão, ó. Provavelmente essa cor aqui no método megapontos é verde, o que daria para a gente aí uma noção ainda mais clara com relação a isso. Vamos ver, a média ainda está flat. Se a média começa a apontar para cima também nos ajuda a ter uma certeza maior. vamos deixar rodando aqui para ver o que vai acontecer. Olha a média aqui, como eu disse para vocês, vai começando aqui a apontar, tá? No caso, a minha média eu dei uma colorida nela, diferente do método megapontos que ela é amarela, tá? Só mesmo para nos ajudar. Então, vamos lá. A primeira parcial está aqui, vou colocar em pontos aqui, está em 220 pontos, ele já pegou, pegou 220 pontos e vamos ver se ele pega agora o nosso alvo principal. Aqui, você já pode colocar ele em gain, né? Aqui, nessa mínima aqui, o primeiro stop, mas ele vai pegar, pegou, pegou todo, já deu aqui 121 reais. Então, galera, ajuda, mas ajuda demais esse fractal junto com o método megapontos. Vocês perceberam que nesse ponto aqui dessa nossa operação, você teve o que foi colocado no método megapontos do dia anterior te auxiliando. E aí, a gente fala de outras coisas também lá no nosso treinamento, de muitas vezes você usar uma tela auxiliar com ele em 15 minutos, entendeu? No início do pregão, você pode colocar ela em uma hora para você também ter uma noção do que está acontecendo lá. Esses dois gráficos de 15 e de uma hora dizem muito também, auxiliam demais nas nossas entradas e é desse jeito que a gente vai montando esse operacional e fazendo a gente operar em alta performance. A gente tem alunos hoje lá que, cara, o cara não conseguia se dar bem e hoje raramente toma loss. Então, é assim que a gente trabalha, juntando isso aqui à paciência e saber os momentos certos, a gente tem muito mais garantia de acerto. Então, assim, estou estudando realmente de fazer essa atualização no Metro Megapontos. Vou testar e testar e testar para ver se isso aqui não vai enganar, se ele vai dar resultado sempre e tal. Mas, voltando aqui na tela, vocês podem ver que ele tem uma assertividade muito legal, até mesmo, às vezes, com gráficos um pouco laterais. Sai da lateralidade aqui, saiu da média flat, deu um sinal, você tem uma comprinha boa. depois ele pega aqui, chega a romper a média, outra vendinha boa. E assim vai, ele consegue fazer scalps. Então, até agora, dessa programação aqui de auxílio, eu estou percebendo que a gente vai ter um ganho enorme. Se esse ganho realmente for enorme, com certeza vai estar atualizado lá dentro do Metro do Metro Megapontos em muito pouco tempo. porque sempre, todos os assinantes, qualquer tipo de atualização que eu faço, automaticamente, as pessoas recebem essa atualização e também terão uma aula extra dentro do treinamento, mostrando como utilizar essas atualizações. Beleza, galera? Esse é o recado que a gente está vendo. Eu estou falando mais de Metro Megapontos, muito a pedidos da galera por conta de muita dúvida das pessoas que vêm nos perguntando, mas é, como vocês estão vendo aqui, é um operacional muito top, tá? Ah, replay é mais fácil, você tem mais coragem. Galera, é assim que você treina. Eu treino direto, todo dia, acabo o pregão, fiz a minha meta ou então não fiz e tal, eu vou para um replay e vou treinar. A gente tem que pegar um operacional, ter esse operacional como seu, ele é a sua base e treinar a sua base. É assim que a consistência vem. Quando você não tem um operacional, você opera ao léu, só que, ah, uma médiazinha aqui e tal, não sei o que, mas beleza, isso pode te ajudar. Se você treinar bastante, vai te ajudar muito. Mas tem muita gente que fica colecionando indicadores e não treina nada. Então, um indicador fala aquilo, outro indicador fala aquilo outro, isso fala aquilo, aí você acaba, outro fica olhando só divergência. Então, assim, você tem que ter uma coisa, uma pauta na sua frente que você siga, que você insista e persista naquilo ali. Você fica fera naquilo ali, é isso que vai te trazer a consistência. E é isso que o Método Megapontos faz com a galera que utiliza. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, sapeca aí o dedo no like. O link para você se inscrever lá no nosso Método Megapontos, ele está logo aqui abaixo. Tem sete dias de garantia. Dá uma olhada lá. Se você gostar, você permanece. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!